E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente no Panda Skins Hoje é dia de realizar o sorteio 5 AK Slates, 5 vencedores Pra quem depositasse com o meu cupom CSR ou pelo meu link, tá bom? Então aqui foram todos os depositadores O primeiro sorteio tinha só 3 pessoas, esse aqui já foi muita gente, 200 e tantas entradas Então no finalzinho vou sortear os 5 vencedores E já vou lançar mais um, tá? Dessa vez vai ser um vencedor apenas Depositar aqui no Panda Skins mesmo cupom Vou criar um novo formulário que vai estar aí no comentário fixado também Entrou pelo meu link, adiciona fundos aqui, cupom CSR Criptomoeda, Paypal, dá pra depositar por Skins também O que você quiser, preencha o formulário e aí você já tá participando Dessa vez vai ser uma Huntsman, uma faquinha, top demais Só depositar Além disso pessoal, sempre tem bônus aqui pra vocês Hoje eu deixei dois códigos disponíveis Esse daqui e mais um outro eu já deixei no comentário fixado certinho Você dá um ok e resgata aqui a sua recompensa Pode vir mais bônus de depósito, pode vir uma skin Pode vir caixas, XP Então tem muitas recompensas que todo vídeo eu deixo dois códigos, tá? Copia que tá no comentário fixado aí Daily Card, todo dia novamente você tem recompensas aqui clicando Eu já tirei minha recompensa de hoje Foi um item de 6,90 dólar Então tem hora que você tem sorte Apple Row, conforme você vai abrindo caixas ou depositando Você acumula Apples E abre as caixas aqui que vem em Skins E por fim, tem os objetivos As tasks aqui Pra você preencher e também ganhar maçãs e trocar lá Beleza? Pessoal, antes da gente ir pro sorteio Então vamos fazer aquele lucro Tem as caixas do evento aqui, ó Novo Year New Year, novo ano Dá um Join Event aqui pra você ficar sabendo mais Eu tô com alguns pontinhos aqui E aqui tem todas as informações Se você quiser Dá pra você traduzir aqui pra português também Mas bem simples, tá? Você vai abrir as caixas Você vai ganhar as recompensas Ou você pode só simplesmente segurar E ficar no topo e ganhar as facas, né? As recompensas gerais Eu, no caso aqui, eu tô com quanto? 1.800? Mas aí você vai ficar no topo E vai ter a sua recompensa no final, tá? Ou você vem e tenta a sorte com os joguinhos Então vamos lá, galera Uma dica pra vocês, tá? Antes da gente começar a abertura de caixas Prestem atenção na porcentagem de drop De cada item Por exemplo, aqui a gente vai gastar 46 dólares Essa até que tá meio que equilibrado, tá? Tem muitas caixas caras pra caramba Tipo essas 153 dólares Que, ó, você tem pouquíssima chance de lucro 3, 6, 9 Menos de 50% E é um valor caro E o resto é tipo um item de 1 dólar Centavos, ó 29 centavos Então tem muita caixa pegadinha Não é questão de pegadinha, né? Que é alto risco, né? E alta recompensa Eu não gosto de jogar assim Eu prefiro ir aqui, ó Na caixa panda Tem algumas aqui muito mais safe Essa aqui custa 105 dólares Quando você perde, você não perde tanto E dá pra lucrar também Por quê? Porque o nosso esquema É jogar no upgrade No miner No skin dice Lá que a gente vai fazer o nosso lucro Então não importa se você Ó, 52 Perderam legal até, tá? Não tava esperando tanto disso Acho que esse é o máximo que a gente pode perder O item mais barato, ó Realmente Mas vamos lá Vamos buscar agora Que a gente consegue dar uma recuperada Vamos ver se essa... Ó Gut lore Passa, 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 passa Meu Deus Masterpiece 69 Dá um try again Agora vai o open quickly aqui Beleza 150 Já compensou a última Vou mudar um pouco de caixa Não Não tão positivo Mas deu uma recuperada Deixa eu ver agora Próxima Vamos ver essa daqui Dos castorzinhos 218 Porém, tem uns itens aqui Bem caro, viu? Apesar de... Ai, meu Deus Que medo Imagina 218 Vem um item de Um dólar Eu paro Ai, M9 Ai, M9 Fala que passou Por favor Fala que passou Isso, garoto M9 da Bayoneta Lore 493 Estamos agora Tranquilo Recuperamos tudo E ainda ganhamos Olha Peguei Pega 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 Ah, peguei Se liga, galera Quando aparecer um panda na tela Pega que é recompensa Eu nem sei o que aconteceu De recompensa Mas é coisa boa 493 Se você quiser dar um check chance E fair game Tem o sistema de probably fair Totalmente seguro aqui Através do blockchain Das criptomoedas Mesmo sistema Então aqui você consegue ver A cada rodada No servidor deles Beleza? Vamos pra próxima Essa aqui deu bom, hein? Quanto que eu gastei? 218 Dei o 493 Próxima É... 465 Será que a gente pega uma mais pesada agora? Eu vou, hein? Eu vou nessa Quero nem saber 300 doll Vai sobrar 163 Se vier uma WP Gang Irmão, eu paro por aqui Eu já vendo tudo por dinheiro Paypal mesmo E a gente sai Vai viajar Para a cord knife Será? Ou uma flip? Hum... Flip é uma barata Que isso? Bônus de novo, galera 347 Veio um bônus Vamos pra 347 695 Ó, de vez em quando Tem isso aqui Você ganha um skin Vem uma duplicada Bônus Mano, agora eu já tô Mais do que No lucro aqui Com esse 163 Vou fazer o seguinte Nossa, eu vou até jogar tranquilo Vou jogar uma no panda Só open quickly De novo Pelo amor de Deus O que tá acontecendo? 221 Sobrou 58 Aqui é só pra administrar, galera Só pra falar que eu não fui Eu vou naquela De alto risco aqui 20 doll Tá bom Sobrou 12 Fechou, galera E ainda temos 39 mil apples Eu não vou nem gastar agora Vamos no skin dice Vou selecionar tudo Lembrando que a gente começou Com mil dólares Vou colocar aqui Nossa, 3 mil 1.05 92% de chance A gente vai sair com uma Butterfly Stat track Tiger Tooth De 1791 Pelo amor de Deus 92% de chance Tem que vir Só acima dos 700 Isso 2 mil Beleza Além disso Tem um jogo de minas Aqui, pessoal Ai, que medo Um hit A gente já vai pra esse Ah, eu tô com medo Não vou não Ó, eu vou Já sei, ó Presta atenção Uma estratégia agora Pra eu continuar lucrando E não perder tanto E quer dizer E se eu perder Ainda Parar no lucro É, já vou mostrar pra vocês Antes eu vou só mostrar Os challenges aqui, ó Dá pra você Completar algumas missões Tipo Pra você ganhar Essa WP Morty Você precisa ganhar Três minas Mínimo de dez hits Tá, tá dez vezes seguida Aí você vai Liberar isso aqui Essa missão E vai conseguir retirar Dá uma olhada aí Além disso Além disso Tem os giveaways, tá Sorteios De skins Que você pode participar Aí com o seu balance Outra coisa Eu sou premium account Aqui, ó Eu consigo pagar A cada sete dias R$7,69 E receber Mais recompensas Mais sem Maçãs diariamente Só clicar aqui Promocode diferente Todo dia Tem algumas recompensas Que valem muito a pena, tá Conforme você vai subindo De level Ó, tô level 13 Tem algumas recompensas Pra você retirar Tudo isso aqui Foi skin que eu já Retirei, ó É Eu preciso pegar Essa print stream Ela custa um 100 doll Vou deixar pra um próximo Vídeo que eu tiver apertado Porque esse aqui Eu tô tranquilo Não vou nem gastar as maçãs Mas, ó Pra falar que eu não vou parar Vou fazer aquele negócio Que eu ia fazer Skin changer Cadê o skin changer? Exchange aqui, ó Vou pegar uma dessa E trocar por Dois itens Mais ou menos Do mesmo valor Aqui Pra Que somando Chega nessa Porque, cara Eu quero arriscar Pra mostrar o jogo Pra vocês lá Mas não quero perder tudo, né Então eu vou pegar Um item de 1000 O que eu comecei, ó 1074 Talon, Knife, Doctor E o que sobrar Se eu perder Eu ainda tô no lucro Mas isso aqui é só Pra eu mostrar pra vocês O sistema de jogo lá E esse M9 Vai voltar 11,63 De balance Já dei o exchange Isso é muito legal Nesse site E aí esses 12,19 Aqui Eu vou abrir aqui 5 11,6 Beleza Miner Agora sim Vamos pegar todos Esses itens aqui Primeiro esses baratinhos Jogar no miner Aqui, ó São 3 cocôzinho Para 21 bananas 22 no caso Agora só faltam 21 21 E a gente vai indo Conforme você vai jogando Sua recompensa vai melhorando Chega um momento Que fica difícil, né Porque Vai estreitando Vamos parar por aqui Fizemos 10 doll Agora Mais uma vez Vai Só mais uma Um hit Beleza 10,21 Skin dice Dá para a gente testar Novamente o skin dice Porque Cara, esse skin dice É muito tranquilo Se a gente jogar 1,03 A gente vai para uma M9 Doppler Olha o casal Doppler Será? 583 acima Só preciso que venha Acima de 583 7 mil Tranquilíssimo 1.800 dólares A gente pode retirar esse item Ó 1.866 Casal Doppler Não, nesse vídeo aqui Ah, já sei Ó, já sei Vou fazer o seguinte Vamos usar essas Apples Apple Roll 39 mil Será que vem uma faquinha? Só não pode vir Essa desgraça aqui Faquinha, faquinha 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 Isso! Meu Deus 178 Só nos Apple Roll Galera Ainda sobrou 14 mil Novamente O que eu vou fazer? Skin Changer Exchange aqui Porque Eu quero Sacar aqui 50 dólares Por Paypal Só pra vocês verem caindo Que realmente o dinheiro chega Todo vídeo eu mostro, tá? Ó Vamos pegar um item aqui De 52 Essa 5.7 De 51 Trocar essa Noma de Knife Ainda vai sobrar quanto? 127 Tá na mão Agora a gente vem aqui, ó Sell for Money Esse 51 Vamos colocar o nosso Paypal É o que eu vou usar Dá pra ser Moedra também É, vai voltar 48 Mas tá bom Sell for Money Vamos lá Skins Are Sold Foram vendidas Print tá aparecendo na tela O dinheiro caindo Com os 48 73 aí E se a gente quiser, ó Pode vender o restante também, ó 1770 que vai cair Tem a taxa do Paypal Tem a taxa do Paypal Como eu disse, tá? Os 1989 Vai virar aqui 1770 Porém é uma taxa muito baixa Às vezes é Mais baixo até Do que você vender Suas skins por dinheiro, sabe? Porque tem muito site que De própria Venda e compra Que pega uma porcentagem muito grande Quem sabe Não vale a pena você jogar aqui Cuidado Você tem o risco de perder Mas quem sabe Não vale a pena Ver aqui E depois Sacar por Paypal É isso, galera Vou deixar esses itens aqui De canto Pra gente brincar Vou tirar aqui Meu casal Doppler M9 E a Talon E vamos pro sorteio, né? Antes que eu me esqueça Foram quantos números? 208 Sorteador 1 até 208 Sem muita resenha, tá? Sortear agora Número 1 Olha só Número 1 foi sorteado Vamos sortear mais uma vez São 5 vencedores Primeiro vencedor Foi o Matheus Gomes da Silva Parabéns, Matheus Próximo Sortear novamente Sortear sem repetir o resultado Muito bem Sortear agora 108 Quem que foi o 108? Número 108 Alisson Soares Muito bem Alisson, parabéns Vamos novamente Sortear sem repetir o resultado 63 Vamos ver se é outra pessoa 63 É Matheus Batalha Parabéns, Matheus Lembrando, pessoal No próximo sorteio Se você depositar aí O cupom CSR Vai ser uma faca Apenas pra um vencedor Vamos lá Sortear sem repetir 84 Vamos ver 84 Olha o Vini aí Muito bem Parabéns, Vini E por último 129 129 Beleza MD Drummond Matheus Alisson Matheus de novo Só que é um outro Vini E MD Drummond Todos ganharam O Makai Slate Parabéns E o primeiro aqui Que foi o Matheus Eu vou enviar um item Especial Junto com o Makai Slate Beleza? É isso, pessoal Não esqueçam de utilizar O cupom CSR Ou ir pelo meu link E preencher o formulário Não adianta nada Se depositar E não preencher o formulário Eu vou pedir os prints Novamente aqui Pra todos os vencedores Pra confirmar E é isso, galera Deixe o seu like Hashtag Panda E o arroba do teu Insta Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo